Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a informação sobre o Luiz Gustavo, aquele ex-volante do bairro de Munique, volantão ali que joga com a perna canhota. Eles falaram já sobre umas coisas aí do cara fechando com o São Paulo. Eu quero trazer para vocês todos os detalhes do Luiz Gustavo, do Paolo Guerreiro, falar desse nosso tricolor paulista aí sobre o que está acontecendo com o Ramos Rodrigues lá no Equador. O negócio o bicho está pegando, tem jogador de São Paulo que está fora dos planos para o jogo dessa quinta-feira. O negócio é falar de São Paulo mesmo. E quero falar para vocês sobre grana nesse time do tricolor que, vamos falar a verdade, está faturando esse ano aqui horrores e a coisa só melhora, está muito bom. Deixa um like para dar uma moral no vídeo, posso contar com você para aquele like maroto e bonito que me ajuda muito aqui. E se inscreva aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então rola para cima o vídeo aí para você ver, tem um botão lá escrito INSCREVER-SE. Se eu só te conto, está inscrito, já era. E ó, semana que vem já vai ter o sorteio dos 100 mil inscritos. Tem gente me perguntando, semana que vem eu acabo de preparar tudo, vou terminar agora. Vai ser muito louco, vem comigo, todo mundo que está inscrito aqui é muito bem-vindo. E eu faço questão de você, assim, receber um prêmio top, que eu vou fazer de muito coração, viu? De verdade. E lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker muito top, muito respeitada, parceira de times como Liverpool e Barcelona. E você, indo no primeiro comentário fixado, você consegue usar o meu cupom. E no seu primeiro depósito, você tem um bônus de boas-vindas, que é o valor do seu primeiro depósito dobrado. Até os 1.200 reais, qualquer valor que você depositar até os 1.200, ele é dobrado para você usar dentro da 1xBet. Top ou não é? E ó, deixa eu mostrar para vocês uma coisinha aqui. Se liga. Olha para a tela. Você tem, então, o Botafogo com o Defensa e Justiça agora. E amanhã você tem a LDU contra o São Paulo. A vitória da LDU está pagando 2,16. A vitória do São Paulo lá, 3,4. Mas o São Paulo está indo para ganhar, cara. Time completasso. E tem também o empate que paga 3,3. Beleza? Então é isso. Está na 1xBet. Maior de 18 anos. Estamos juntos. Valeu, xBet! Gente, começando o vídeo aqui de uma maneira muito bacana. O Paolo Guerreiro. Lembra do Paolo Guerreiro? Jogou, você deve lembrar dele, do Corinthians, infelizmente. Aquele cara que ganhou aquele torneio de verão lá, que foi televisionado, não foi, nos principais canais. Mas ganhou um torneio de verão em cima do Real Madrid e depois do Vasco. Os caras ganharam, chama de Mundial, né? Mas ganhou em cima do Vasco no Maracanã. O cara ganhou o Mundial no Vasco no Maracanã. Parabéns, parabéns, parabéns. O Guerreiro joga lá, na LDU. Jogou no Inter de Porto Alegre também, joga na LDU agora. E o Guerreiro, ele está numa seca. Não consegue mais fazer gols, não está encontrando a sua melhor forma. Então é bacana de pensar que o Guerreiro, ele pode ser encarado como um a menos? Pode. Porque na hora de passar pelo Arboleda e pelo Iberaldo, não vai encontrar nada. Eu estou falando do Guerreiro mais para enaltecer Arboleda e Iberaldo, que são dois fenômenos desiguais. O Guerreiro, ele sempre foi um pivô, que mais do que ser goleador, ele conseguia usar o corpo, fazendo aquele pivô. Bola erguida para o Guerreiro, ele punha no peito, parava ela e esperava o time avançar naquele pivô tão bem feito que ele fazia. Lembrando até o nosso, saudoso e abençoado, Aloysio Chulapa, que deu passe para o Mineiro fazer o gol contra o Liverpool, fazendo o São Paulo de fato trimundial. O único trimundial que tem por aqui, somos nós e o Aloysio, saudoso, fez isso. O Guerreiro parecia com o dele, o futebol. Agora, se for pegar um pivô para fazer o uso do corpo, tentando pressionar ali o físico do Arboleda e do Iberaldo, ele não arruma nada. Nunca vi ninguém fazer o pivô para cima do Arboleda, nem tampouco do Iberaldo, que é um menino novo, que chegou para o São Paulo agora e está junto. Bom, e os meninos lá do Equador, torcedores e tal, só se fala de Ramos Rodrigues. O cara é um tornado, só se fala de Ramos. E o que é curioso é que no São Paulo, o Ramos, em tese, por enquanto, ele é banco de reservas. Quando você vai para o Equador, você vê quem é o jogador mais famoso. O Caleri, talvez não seja famoso por lá, o Luciano ninguém conhece, o Lucas Moura já é famoso. Aí você jogou no Paris Saint-Germain, jogou no Tottenham e hoje o melhor jogador de São Paulo é o Lucas. E os caras estão absolutamente preocupados, ou então, não preocupados, mas maravilhados, que o Ramos Rodrigues vai jogar lá. O Ramos sai da Colômbia e lá do Equador, talvez, seja um lugar onde os caras pensam. É um cara próximo a nós aqui e é um sujeito que movimenta multidões. Só para vocês terem uma ideia, já falei sobre isso no passado, o São Paulo, na página oficial aqui no YouTube, ou em Ramos redes sociais, tem 1 milhão e 700 mil inscritos, por exemplo. Seguidores, 1 milhão de seguidores. O Ramos tem 51 milhões. Então é, sim, um movimento gigantesco. E o São Paulo tem que aproveitar esse marketing aí. É jogar todo o jogo de campo lotado e que o Ramos volte a ser aquele Ramos da Colômbia, aquele Ramos do começo do Real Madrid, aquele Ramos que brilhou pra caramba já. Ele tem que voltar a ser esse cara no São Paulo muito em breve, muito urgente, porque o São Paulo está precisando desse jogador para ser o meio campista criativo ali que vai detonar, quebrar linhas com os passes. Bacana de ver as torcidas rivais aí totalmente empolgadas que Ramos Rodrigues vai jogar por lá. Uma notícia não tão legal do boletim informativo, não acho preocupante, mas que não é tão legal, é que o Pablo Maia de fato está fora da partida. Cortado, vetado, não joga contra a LDU. O lado péssimo é que o São Paulo não conta com um dos melhores primeiros volantes ou segundo volante do mundo. O que o Pablo Maia faz com aquele chute que ele tem é algo apuradaço, é muito apurado, é um chute exemplar. Só que na hora que pega pra fazer o sistema defensivo, ele tem sido extremamente importante nos desarmes. Ele tem conseguido combate com os adversários, ele parou aquela afobação de dar aquele carrinho errado. Agora ele chega lá e chega no adversário e ó, tomou, roubo, passou, tirou a bola dos caras, não foi nada. E se deixar chutar na frente, se deixar Pablo Maia chutar na frente, aí nós temos um jogador de nível de Europa, que é o que vai acontecer. Vai pra Europa muito porque tem um chute exemplar e o europeu, principalmente o inglês, ele gosta desse chute de fora da área. Essa tijolada, bola que vem seca, vem reta, aquele pombo sem asa, sabe aquela pombo sem asa? Ele é o folha seca, ele consegue fazer esse tipo de chute e é bacana de pensar. Ele não estando, Alisson e Gabriel Neves devem ser os volantes com Luan correndo por fora e tentando aí adquirir de volta a sua importância no time de São Paulo. Vai adquirir com certeza, o jogo que fez contra o Botafogo foi muito bom de ver, mas hoje o Alisson e o Gabriel Neves com certeza vão pegar a titularidade no São Paulo. O que pode acontecer de versatilidade aí é o Dorival colocar só o Gabriel Neves, colocar o Alisson com ele e o Nestor. Aí não é nem versatilidade, é você não colocar o Pablo Maia, aí você acaba a dúvida entre Alisson e Gabriel Neves, joga os dois. E no meio, o Ramos Rodrigues ainda dando vaga lá pro Rodrigo Nestor. O que é curioso é que o Ellington Rato, que foi um dos melhores jogadores em campo contra o Corinthians, não pelo aquele gol de Pelé que ele fez, aquele gol de maravilhoso. Não só por isso, porque ele realmente durante o jogo, ele foi um jogador extremamente importante, um jogador muito bom, de muito valor contra o Corinthians. E agora o cara vai ter que dar a vaga porque Ramos Rodrigues, Lucas Moura, Nestor, os caras todos estão à frente dele com a volta do Luciano, que fará a dupla de ataque com o Caleri. É complicado de pensar nisso por rato, mas assim, pro São Paulino, é elenco que não acaba mais, não é verdade? É elenco demais. E o que é muito importante pra pensar no São Paulo ganhando da LDU, o Corinthians já ganhou o seu primeiro jogo. O São Paulo vai pegar a LDU agora, tem um jogo ali do América Mineira com Fortaleza, tem o Botafogo também que pega a defesa de justiça. Se o São Paulo for passando, você tem um time que vai a cada jogo no Morumbi poder faturar lá seus 8 milhões de reais. Essa é a realidade atual do São Paulo, é poder faturar 8 milhões de reais num jogo de mata-mata no Morumbi onde o São Paulo tá levando multidões. Esse é o São Paulo atual, levar multidões pro Morumbi a fim de mostrar um espetáculo. O São Paulo, então, ele tinha uma meta financeira de bilheteria do ano inteiro que foi concluída a meta. A meta foi atingida, alcançada agora em agosto. Então, tudo que vem de agora não estava previsto no orçamento. Então, é muito dinheiro pro São Paulo. Fora que o São Paulo tava prevendo que chegaria, era a meta, até a semifinal da Copa do Brasil. Já chegou na final. Se perde pro Flamengo, já ganha mais 30 milhões. Se ganha, ganha mais 70 milhões. Então, de qualquer maneira, vai ser mais 30 perdendo. E ainda mais uns 8 a 10 na bilheteria que vai ter no estádio. Então, nós estamos falando em pelo menos 40 milhões a mais pra perder pro Flamengo. Podendo esses 40 milhões serem 80, 70 da CBF e mais 10 da bilheteria. Então, olha o nível que o São Paulo tá atingindo. Surge aí que o David Nellis pode mudar de time. É dinheiro vivo no bolso do São Paulo. Surge que o Morato pode mudar de time lá, o zagueiro na Europa. É mais dinheiro no bolso do São Paulo. Então, o São Paulo tá conseguindo ganhar fortuna. E isso não era esperado. É um trabalho maravilhoso. E o Júlio Casale tá de parabéns, sim. Mas que é uma surpresa, acho que até pra ele é. Que a coisa ficou muito boa. E o torcedor comprou a ideia muito rápido. Surgiu. Olha agora, vamos dar uma respirada. Surgiu nas últimas horas um boato. A princípio, um boato. Que o São Paulo estaria fechando com o volante Luiz Gustavo. Aquele volante que jogou no Bayern de Munique. Vocês lembram do Luiz Gustavo? Vocês viram a foto na capa aqui. O Luiz Gustavo, ficha técnica. Ele é de 87. Ele já está com 36 anos. Isso é um problema. Ele acabou de fazer agora em julho 36. Ele é um segundo volante que joga com a perna canhota. 1,87m. Ele é grandalhão. E ele está sem clube. Ou seja, ele é um jogador que fechando com o São Paulo, por exemplo. Ele pode vir pro São Paulo pra jogar agora. Não tem que esperar absolutamente nada. Chega e joga. Porque ele não tem clube. Está igual o Ramos Rodrigues aí. O Lucas Moura. O grande questão não é nem o salário. O Luiz Gustavo é um jogador que ele não assusta o salário dele. O que assusta é a idade. Ele passou por times aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Muito rapidamente aqui. Ele jogou no Hoffenheim. Aí ele jogou no Corinthians da Lagoas. Depois ele jogou no Hoffenheim de novo. Aí ele jogou no Bayern de Munique. Wolfsburg. Esse é do Wolfsburg. Vocês vão lembrar dele. Ele estava ganhando. Ele e o Dante estavam ganhando do Cristiano Ronaldo. Uma classificação de Champions. Do Real Madrid. O Cristiano Ronaldo fez três. Ele faz um de cabeça. Um de falta. E um com a bola rolando. Então assim. Ele fez três gols no Wolfsburg. Que jogava. Esse menino Luiz Gustavo. Agora. Ele ficou em 2019 para o Marseille. Lá da França. Depois ele foi para o Fenerbahçe. Jogar em 2022. E em 2023 ele foi para o Alnasser. Agora ele está sem clube. Então ele é um jogador que ele está na ativa. Agora em julho. Foi que ele acabou ficando sem clube. É um jogador que apesar da idade. Poderia chegar no salário. Pode fazer por exemplo. O que o Fernandinho tem feito no Atlético do Paraná. Eu acho a ideia interessante. Não quero um time de velhos. Mas para você ter uma experiência. Que pode chegar para agregar. E ganhando pouquíssimo. Eu acho que seria uma boa ideia sim. Eu gostaria de ver. O São Paulo muito forte. Inclusive no seu banco de reservas. Quando você pensa num segundo volante. O Luan não é segundo volante. O Mendes não é segundo volante. O Pablo Maia vai ser vendido. É claro que hoje o Alisson vive uma fase boa. E o Gabriel Neves ele detona. Então esses dois caras estão ótimos. Agora será que o Luiz Gustavo ganhando. Sei lá. 350 contas. 400. Por que ganhou o David? Para chegar no São Paulo. Para fazer uma temporada. Ele não pode ser importante. Como o Felipe Melo foi no Palmeiras. Como esse Fernandinho tem sido no Atlético do Paraná. Quase foi campeão do Maia Libertadores. Com o Atlético do Paraná. O Luiz Gustavo é um jogador desse nível. Do nível do Fernandinho para mais. Quando eu vi os dois jogando. Eu gostava mais do Luiz Gustavo. É que ver o Fernandinho depois. Ele acabou ficando no City. Foi um jogador exemplar. Mas. Eu não sei não. Se dá para descartar o Luiz Gustavo dessa maneira. É claro. Ainda está no campo da especulação. E a fonte que eu vi dizia que o São Paulo estava fechando. Já tinha até quase fechado com o cara. Mas. Eu tentei confirmar. E ainda não consigo cravar que está fechado não. Mas que tem um campo da sondagem. E isso tem. E aí. Você gostaria de ver o Luiz Gustavo no São Paulo ou não? Bom. Eu sei lá. Eu acho que eu gostaria cara. Eu acho que pela aposta eu gostaria sim. Mas. Dê só a minha opinião. Fala de vocês aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou. Bate no dedo naquele likeão. Até amanhã. Um abraço meus amigos. Até a próxima. Valeu.